Pega a visão, Felas. Vídeo novo se iniciando, tô guru na área, hoje é sabadão, sábado de carnaval, tô parecendo um velho, um tio, até minha mãe foi pro carnaval, foi pro carnaval de Minas Gerais, eu tô aqui morto, recebi um convite da Juliana, namorada do Felipe Franco, Jussani Mene, ela vai tá no camarote, desfilando pra escola de samba, ela me convidou, eu falei, pô, tô na caverna, não pode vir que eu também tô, ela tá em dieta, ela sempre se prepara pro carnaval, ela vai desfilar no Rio também, E como eu tô em dieta, eu vou levar um sacolé de whey pro rolê, que que é isso, tô guru? Sacolé de whey, é tipo um saquinho, nós pegamos o saquinho, três doses de whey, põe no bolso, entra lá na camarote, fala, eu quero uma água, daqui duas horas mais ou menos, eu vou comer alguma coisa aqui, caralho, beleza, uma água, ali a pouco ninguém entende nada, você vira no saquinho, dentro da água, mete pra dentro, tá anabolizado, Vou levar outra refeição pós-treino também, se pá, depois do evento do sambódromo, do carnaval, eu vou pro treino, curte a vinheta, fideliza no like, se você tá junto, se tá na caverna junto comigo, tá acompanhando a evolução no Instagram, nos meus snaps, é nóis que nós vamos bugar, pega a revisão do relógio, só quem acompanha tá ligado que veio da Europa, hein, é nóis, fideliza no like, curte a vinheta. Sei que tem busca do shape inexplicável, tô mais trincado que os super-heróis da Marvel, 120 dias passaram, o shape veio, veio desdilatar, o shape tá seco e minha mãe já veio, e eu vim pro mundo pra deixar todos chocados, os haters podem ficar atrás do PC calados, o único retido agora é o meu carro, foco no trabalho, agradeço muito ao mestre Renato. Música Dá um oi aqui pro pessoal, né? Quem tava velho em casa dormindo? Tava que eu errou. O mestre dos magos, que agora não sai da caverna. E aí você, já curtiu o carnaval assim já? Não, mano, sai com aqui de rua. Fala diferente, né mano? Mostra a situação. Mó energia já, ó. Camarote aqui tudo VIP, ó. Mas ela não pode comer nada. Aí é vida, hein, pai. Tá lá? Porra, mano. Caralho, cara. O camarote aqui tá bem suado, hein, pai. Pega a visão. Pinga, gotila, frutinha. Será que tem um frango com arroz aqui? Cara, né? É bem diferente da TV a parada, velho. Aí é ligeira. Cara, que brisa, velho. Tem uma caverna aqui, velho. Pega a visão. Eizinho. Aguinha. Só vai. Vão tentar dissolver no copo aqui, ó. Caralho, por que você não descolou aqui antes, hein? Quer fazer gravar? Caralho a visão. Tomou um camarotinho aqui, ó. Camarote. Aí em meio. Também só tem besteira, hein, velho. Mano, por que ninguém pensa nos fitness, né? Nos boletos. Tem que ver essa menina na viagem, velho. É a Salgadinho. Todd. Nanone. Ó. Alguém não comprou Danone. Não vou falar quem foi. Felipe. Não vou falar quem foi. Felipe. Ó. Felipe comiu tudo falar. Ele mentiu as bolachas lá. Não, você comiu. Porto cura muito graça de pau, sério. Aí ele não comia coisa ruim. Não, mas ele pode, você não. Desculpa, hein. Joga na lata, hein, velho. Joga na lata, hein, velho. Não, mas ele tá ficando inexplicável. Tá, 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 tá. Tá, tá vendo. Tá vendo. As meninas aqui tá tudo de olho nele. Cê viu, né? Fazendo sucesso. Ele chegou já, todo mundo com a uva na boca querendo ele. Falei pra cê, pai. Parou o vento ali, mano. Eu cheguei o bagulho já. Gravou. É, as meninas tão perigosa aqui. Que a visão faz a galera indo embora. Depois de desfilar, né? Todos sem tamanco. O que cê achou do camarote, pai? Senai, pai. Vai dar aula. Mas é um rolê. Pra família. Nosso camarote tava tipo engenharia, né? Camarote da frente. Mano, o problema. Nutrição. Cê é louco, velho. Pô, era enfermagem, velho. Enfermagem. Que que cê achou do nosso camarote? Só da zero engenharia, né? Achei legal. Pra mulher todo rolê é legal, né, velho? Eles só querem tá onde tem mulher, não é? Eles não... Não, ia tá mais florido. Mas eu não preciso de lugar que tem mulher. Tá junto com você aqui, tá suave. Tá vendo, gente? Aí, ó. Ganhou três pontos. Ganhou três pontos. Eu ouvi alguém falando com o Toguro, tá bom? Ganhou três pontos comigo, Toguro. Ó lá. 2019 a gente pode pensar. Quem sabe, né? Carnaval, sabadão. Dormi tarde. Gordei tarde. Tô morto, velho. Tô ficando velho. Recebi uma visita aqui de manhã. De um brother meu. Que veio lá de Belo Horizonte. Pra gravar alguma coisa aqui. Tá morto, ó. Tá morto aí, pai? Hã? Tá morto? Mais ou menos. Cansado pra caralho. Mano, tem... Mãe que chama, velho. Olha só, cara. Os caras falam que você não dorme com cabelo e já acorda com cabelo feito. Que negócio, velho. Mas é, velho. Mano, se os caras falarem que eu não tava dormindo agora dessa vez, o que nós vamos fazer? Vamos tirar alguém do carnaval e treinar com ele. Agora, hoje? Hoje? 3 horas já. Então vai ter que ser o carnaval de São Paulo. Amanhã nós vamos pro interior de São Paulo. Amanhã a gente faz um vendendo aí. Hoje a gente vai tirar alguém do carnaval. Tentar tirar uma menina, né? A gente só tira homem. É, tem que ser mulher, né, velho? Tem que ser mulher. Aqui é 13 mesmo, irmão. É isso. Partiu. Vamos embora. Pega a visão, Flávio. A caverna, como tá hoje, velho. Carnaval tá como? Carnaval tá como? Olha, ó. As refeições do dia aqui, ó. Bifinho de 200 gramas de carne aí, ó. O Lênis tá fazendo o franguinho dele aqui também. E eu já vou fazer a caverna minha aqui, ó. Olha a visão, Flávio. Aí, ó. Refeição do dia. Tem quase um quilo de carne aqui. Hoje vou fazer um zero carbo. Vou utilizar salado. Tivemos que pegar arroz na vizinha, rapaz. Tive. Caralho. Caralho. Não, a cozinha aqui já tá bagunçada, velho. Minha mãe chega... Ah. A gente vai matar quando tiver. O Augusta, carnaval de domingo. O Vinícius vai pegar quantas milha hoje? Será que tem mulher aqui? Será que? Pelo menos três na conta dele aí. Pelo menos três. Estamos aqui e vamos gravar um videozinho legal pro canal da Growth. Qual que é a ideia que a gente vai gravar? Sei. Ah, tirar alguém do carnaval. Tirar alguém do carnaval e... Treinar. Treinar. Será que a gente consegue? Não. Difícil, mas deve ter algum seguidor aí, né? Não é possível. Deve ter. O cara vai tá chapado, né? Vai tá doidão. Ah, eu tô querendo treinar. Tô querendo... Tô na pegada. Eu vou treinar. Eu sei que eu vou. O cara tem que andar e aguentar. Por quê? Tem que aguentar andar ainda. Porque os caras devem estar bêbados e caindo lá. Nós dá uns... Eu tô nos pré-treinos. Você acha que não, filho? Pré-treino ali, levanta até de fundo. Depois de cinco horas pra achar alguém pra treinar, conseguimos achar. Deu certo? Achar uma mulher maravilha pra treinar aqui. Porra, felizão, hein? Tiramos a mulher do fluxo, das coisas ruins. Das coisas ruins. As amigas dela aqui ligando e a gente... É, né? Deu perdido nas amigas, nos amigos, no pai, na mãe, todo mundo. Todo mundo pra treinar. Mas tá treinando. Treinando o posterior de perna ainda. Gostou do primeiro exercício? Gostei. Agora o segundo ali vai fazer... Vai, pai, puxa lá. Stiff. Stiff. É o começo. Eu? É. Se liga, cara. Esse treinozinho acabado ali. Tá vindo, hein? Aos poucos, tá vindo. Tá quebrado, né? Aos poucos, mano. Tá junto sempre vai estar. Qual a brisa? Quantas resfilas você vai comprar? Sei lá, tu comprou 30. 30, velho. Vai comer ou só pra ele? Só pra ele. Cara, vai comer ou só pra ele? Só pra ele. Você já viu um menino comer 30 esfirras? Tá cheiroso? Muito. Caraca, velho. E aí? Eu quero muito comer isso, mas eu não posso. Também. Nossa. Tade, viu? Você vai ter que me dar um. E a gente vai te sair no carro, né? É, então. Tá fechado ainda. Caraca, velho. Segunda-feira. Hoje não é feriado, não, velho. É feriado, sim. Feriado é hoje, quarta-feira. Terça que não é. Academia fechada. Porra. E agora? Vou arranjar academia pra treinar, velho. Onde? Qualquer rumo, mano. Esmete o louco. Vamos dar uma volta aí. Aqui tem? Tem. Vamos achar. Vai achar não, mas vamos ver. Tá bom de carro, né? Acho que a gente só fica aberta às 24 horas, velho. Porra, velho. Me fundeu. Segunda de carnaval, velho. O povo tá tudo no bloquinho pulando. Bloquinho é minha rola. Treino, rapaz. Segunda-feira de carnaval. Hoje não é feriado. Academia aberta pra nós é disponível. Academia Cooper Esportes. Essa academia é... Falei merda no vídeo. Desculpa, galera. Essa academia aí que eu comecei a gravar, treinar. Felas. Quer encostar na academia é só falar com o Toguro. Procura o João, mano. O João é um dos proprietários. Vi no vídeo do Toguro. Descontão pra nós. Fecha o anual. Academia nunca fecha, velho. Hoje é 20... Até meia-noite. Desculpa, falei merda, galera. Hoje não é feriado. E amanhã... Igual o Toguro falou. E amanhã fica até 4 horas aberto. É, nós. Partiu treinar. Treino em jejum. Logo menos eu acho que tô querendo lá no bloco do urso. Vou levar minha dieta. Vai entrar no bloquinho, velho? Acho que dá, né? Curte hoje, pelo menos. Agora três marmitas. Três marmitas de boa. Nós entramos com o saco Ledway. Já entrou com o saco Ledway? Olha aí. É nóis, velho. Academia Cooper. Descobriga o pano assim. E aí, vai. Só vem. Boa. Vamos treinar, pai? Esse cara é doidão, mano. Do nada decide ir pro Guarujá, velho. Vai ver. Vai ser doidão aí. Vamos pro Guarujá lá. Vender o Whey. Fazer não sei o quê. Falei, bom, né? Fazer o que tô de carona. Pegaram o carro. Vamos lá pra Guarujá agora. 80 km aqui de São Paulo. 60. Tem um seguidor que falou que veio emprestar casa pra gente, né? Vamos ver. Pensou, cara? Não sei se é verdade, se é mentira, mas vamos ver. Esses caras são desenrolados, né? Os únicos youtubers que dormem na casa dos outros, hein? Tá nem aí, né, pai? O cara é bandido, o cara é assassino, sei lá. Fala que tá chovendo aqui já, sabe? Não, mas eu confio nos nossos inscritos. Vamos ver. Partiu. Olha o trânsito aí pra gente descer. Então vamos fazer uma bate-volta aí na praia. O trânsito tudozinho descendo, mas o trânsito tá maior subindo, né? Tá chovendo. Não sei se a galera já curtiu o carnaval. A gente só vira a curva, a gente só faz a curva se tiver ruim. E volto pra dormir. Tá cansado pra caralho. Mas o mais foda que tem gente, que essa chuva aqui, pra nós é de boa. Mas tem gente que faz questão do carnaval, né? Deve doer cada pingo que o cara leva. Ah, deve. Mas quando o cara tá louco também, nem sente chuva. Não sente chuva, não sente nada. Sente nada. Então tá acontecendo. E essa é uma serra pra mim que tem história aqui, né, pai? Por quê? Carteira E do pai. Uma vez acabou. Vocês já viram carteira E com 130 pontos? 134. Tô fugindo. Tô no advogado. Mas aqui faltou freio meu já, sabia? Freio? Freio. Só que aqui é carteira E, né? Eu consegui controlar... Freio de mão? Não, freio de normal. Então, mas aí você controlou freio de mão? Freio da marcha, né, pai? Tá louco. E descendo de primeira e segunda. Nossa, tô fora. Uma vez também que acabou o freio... Perigoso, velho. Perigoso. Acabou o freio na avenida lá. Eu consegui voltar pra casa na primeira e segunda, velho. Porque a caminhãozinha... A primeira dele é bem lenta mesmo. Bem lenta. Ah, no caminhão. Achei que era no carro. Não sei se dava, né? Porque aqui é automático. Eu tô me sentindo um virgem sem rolê, velho. Tô me sentindo um tiozó. A chuva, velho. A chuva? Gente, eu tô lá num rolê aqui com o cara, mas tá chovendo pra caramba. Tá chovendo? Tô com a preguiça de... O cara deve estar vestido de socialzinho, carro. Só como é que nós... Não, isso aqui. Só uma perneta. E chinelo. Olha a chuva, velho. Eu vou trazer chuva pra... Pra Guarujá, velho. Dois virgens. Não tinha nada pra fazer em São Paulo. Vamos comer, pelo menos. Vamos comer, pelo menos. Hoje eu tenho uma refeição livre. Pelo menos isso. Vamos fazer, pelo menos, uma refeição livre. Um japazinho, né? Vamos ver. Tô chamando alemão aqui. Vamos ver se ele me responde, velho. Deu ruim aqui, velho. Nós viemos pra Guarujá. O pneu começou a vazar do nada, mano. Quase a gente fica na rua, na estrada. Ainda bem que... Corramos atrás. Achamos uma borracharia. Aqui em Guarujá. Vamos tentar arrumar. Tô querendo subir já. Porque aqui é serra, né? Aqui, meu. Chuva do caralho. Porra nenhuma pra fazer. Ninguém nas ruas. Eu não tô afim de ficar na chuva, não, velho. Tô com fome. Vamos comer. Tô com fome, velho. Tô com fome. Tô com fome tem o quê? Cinco horas, né? Cinco horas. Acabamos de colar aqui no... Porra. Estamos em São Paulo já, na real, né? É. Voltamos já. Deu tudo errado. Deu tudo errado. Chuva. Devia nem ter saído de casa, velho. Obrigado. Viemos aqui comer um japonês aí, pai. Eu pedi o quê? Não, esquece o salmão. Salmão e aquele tronço. Eu não sei o que é isso, não. Mas eu experimentei. É bonzinho. Tá bom? Eu sei lá. Chimete. Eu não curto isso aí, não. Eu pedi um 20 fatias salmão. Aqui já bato as proteínas que eu preciso. Acho que vou comer mais um pouquinho hoje. Hoje eu posso. Vou sair um pouquinho da minha quantidade diária que eu preciso. Três horas da manhã. Chegamos em casa. Depois de ter ido pro Guarujá. Não ter encontrado nada lá. Vou começar a editar vídeo hoje. Agora, nesse exato momento. Amanhã é terça-feira. Depois é quarta. Amanhã. Acho que é o último dia de carnaval. Quarta-feira é o último, né? Eu não peguei trânsito pra subir. Provavelmente a galera que deixou pra subir. Hoje, né? Terça-feira de tarde. Ou no final da noite vai pegar trânsito. Tô na caverna. Treinei todos os dias. Permaneci na dieta todos os dias. Queria agradecer a todas as pessoas que estão junto. Fidelizando o like. Mais um vídeo terminando. Queria agradecer a todos que estão junto. Que vão iniciar o ano com a gente, né? A maioria da galera vai iniciar o ano segunda-feira. Eu começo minha faculdade segunda-feira. A galera tava falando. Pô, tá faltando todos esses dias. Não, minhas aulas não começaram ainda. Então, vou estudar nutrição. Tamo junto. É nóis. Quero que vocês acompanhem a gente do começo até o fim desse curso. Como vocês acompanharam meu início no curso de Educação Física até o final. Tamo junto. Tchau, tchau.